Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada ao ACP por ter aceito estar aqui presente. Na continuidade daquela que foram as questões que foram colocadas e também recorrentemente o ACP tem sido chamado aqui a pronunciar sobre este, não este tema, mas a questão do mercado de combustíveis, este é um tema sensível e em que o Governo procurou responder, salvaguardando, como foi referido, os transportes de grande porte, tentando com isso colmatar aquilo que era uma alegação que era a perda de competitividade nacional. E, portanto, aquela que foi um efeito de incremento da competitividade internacional da nossa indústria sem a criação de custos suplementares e um efeito de neutralidade fiscal, como sabe, são coisas importantes, permitem, por um lado, esta questão da neutralidade fiscal e, por outro, são aqueles que têm o potencial de gerar, por um lado, mais receita, mas também um incremento, um contributo positivo para o PIB. Neste contexto, esse é um benefício que demonstra que esta é uma medida economicamente sólida e que, em comparação com os, chamemos-lhe assim, com o nosso triângulo de circulação que é Portugal, Espanha e França, os nossos congêneres em Espanha e França têm medidas muito semelhantes, para não dizer, iguais. E isso, naturalmente, significa que nos estamos a colocar, as nossas transportadoras, em situação equivalente às dos demais países. Por outro lado, e que é algo que nos é importante perceber, é esta extensão a outros transportes não têm esta dinâmica internacional e de concorrência a esse nível. E, portanto, é uma dinâmica que deve ser, talvez no ponto seguinte possamos desenvolver isso mais um pouco, mas é uma dinâmica, sobretudo deve ser vista com olhos de base nacional e não com olhos de concorrência internacional. E, portanto, aquilo que me preocupa é se, e tendo presente que muitos dos seus associados são, sobretudo, associados de veículos ligeiros, não disse todos, disse muitos, talvez a maioria, uma das preocupações que me mostrou sempre aqui era o benefício para os consumidores e, portanto, para essa larga massa de consumidores e essa larga massa de consumidores terá sempre um benefício que é a baixa do preço das matérias-primas e que refletirá no produto final que vão consumir. Mas existe uma questão, que já referiu à Impaçã, e que tem sido sempre alvo das suas sinalizações quando aqui vem, que tem a ver com o mercado livre, com a ineficiência do mercado livre. E, de facto, existe aqui uma necessidade de ajustimento competitivo dos preços ao nível do todo nacional. E, da nossa parte, daquilo que nos é possível perceber do mercado livre e da mão invisível, existe a necessidade da responsabilização dos agentes económicos. E, portanto, aquilo que me paraste perguntar nesta fase e tendo de presente que nós, Portugal, nós, Portugal, está em linha com as diretrizes e diretivas europeias, que assinou recentemente o Acordo de Paris do COP21, que tem que fazer um processo de sensibilização a consumidores e, portanto, automobilistas, mas também a operadores e, portanto, uma sensibilização para o impacto que o tipo de consumo e, portanto, o consumo de produtos petrolíferos e a forma como ele é feito deve ser condicionado. E também a sensibilização dos agentes no sentido de impactar no produto final interno com o menor peso possível se o ACP tem feito esse trabalho e de que forma é que esse trabalho pode trazer essa informação aqui a esta Comissão. Se, por outro lado, também tem, e este Governo procurou sempre puxar por essa matéria em momentos anteriores e agora não deixou de o fazer, no sentido de valorizar os veículos mais eficientes em termos de consumos e também, naturalmente, com fontes de energia alternativa, nomeadamente o biocombustível ou o gás natural ou mesmo a eletricidade. E, portanto, estas são questões relevantes que, em termos de abrangência ou de contrapartida para aqueles que não são abrangidos, para nós era muito importante. Gostava também de fazer três segundos só para referir a questão das quatro zonas. Se o Sr. Presidente considera possível entrar em vigor uma medida deste género sem que se fizesse um período de teste para ver efetivamente como é que se funciona. Portanto, costuma-se dizer que, qualquer que seja a medida, é preciso uma economia de teste. Neste caso, são estas quatro zonas que foram definidas como zonas de teste para que depois, de facto, pudesse aplicar-se a todo o país. Muito obrigada.